Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática para o Enem, curso de frações. Hoje nós veremos os tipos de frações e as frações a partir de números inteiros. Bom, e para começar, nós continuamos o que nós vimos na última aula a partir deste número aqui, desta representação, onde o A é o numerador, o B o denominador e o C a parte inteira. E nós classificamos os números fracionários por quê? Porque assim nós direcionamos os nossos esforços. Nós não gastamos tempo com o que não é necessário. Nós otimizamos os nossos esforços. Bom, então, se nós temos o numerador menor que o denominador, chamamos de fração própria, porque ela é menor que o inteiro. Quando nós temos o B menor que o A, ou seja, o numerador, o denominador menor que o numerador, nós temos a fração imprópria. Por quê? Porque é maior que um inteiro. Quando o A é múltiplo de B, ou seja, os números são múltiplos, nós dizemos que é fração aparente. Por quê? Porque, na verdade, é um número inteiro escrito na forma de fração. E quando o C é diferente de zero, ou seja, a parte inteira é diferente de zero, nós dizemos que é um número misto. Por quê? Porque ali nós temos também mais que um inteiro. Então, misturamos o número inteiro e a fração. Aqui nós temos alguns números e eu peço que você pause o vídeo para classificá-los. Bom, aqui nós temos, então, um número, um meio, que é menor que um inteiro, ou seja, é uma fração própria. Cinco quartos é maior que um inteiro. Classificamos como imprópria. O nove terços, o nove é múltiplo de três. E se nós dividirmos o nove por três, nós obtemos três redondos, sem nenhuma parte a mais, três exato. Então, nós chamamos de aparente. Por quê? Porque está representando um número que não é fração. Dois inteiros e três quartos. Classificamos como um número misto, um inteiro e onze quartos também. Bom, a partir de números inteiros agora. Nós temos, então, um círculo inteiro, ou seja, uma peça inteira que contém uma peça. Esse é o nosso círculo que nós temos. E se nós dividíssemos este círculo, como que ficaria? Bom, o nosso círculo inteiro é este aqui. É uma peça e ela continua com uma peça, ou uma parte. Já aqui, nós temos o mesmo círculo, porém dividido. E ele é dividido em duas partes e ele contém duas partes. Aqui, nós temos um círculo dividido em três partes que contém três partes. Ou seja, ele tem três terços. Cada parte aqui a gente chama de terço. E aqui, nós temos, então, o círculo dividido em quatro partes e este número contém os quatro pedaços. Nós chamamos esta partezinha aqui de quarto. Bom, e isso serviu para representar o número um. E os outros números? Como é que a gente faz? Bom, a gente faz da mesma forma. E para provar, a gente vai usar, então, o três terços para provar. Sempre números inteiros. Ou seja, representar agora o quatro. O que seria o quatro? O quatro é um mais um mais um mais um. E este número, ele é representado visualmente através destes quatro círculos divididos em três. Então, nós temos quatro círculos. Porém, nós temos que representá-los em frações. Nós sabemos que cada partezinha dessas em que os círculos foram divididos se chamam terços. Então, esta parte aqui se chama um terço. Quantos terços nós temos nestes quatro círculos? Bom, nós temos doze destes terços. E como é que a gente pode escrever? Nós escrevemos assim. Neste conjunto de todos os círculos, nós temos doze terços. Simples assim. Nós contamos. Como se um agricultor nos apresentasse uma caixa de fruta, por exemplo, de maçãs. Nós temos que contá-las. Porque nós queremos comprar esta caixa de maçã. E a caixa de maçã tem vinte maçãs. Nós fazemos a mesma coisa aqui. Só que ao invés de maçãs, são pedaços de um círculo. E estes pedaços se chamam terços, no nosso exemplo. E nós contamos. Temos doze terços, que significa quatro. E, da mesma forma, funciona para os demais divisões. Por exemplo, nós somamos aqui os números inteiros. Um inteiro mais um inteiro mais um inteiro mais um inteiro. Igual a quatro inteiros. E quatro dividido por um, quatro. Da mesma forma, oito meios é igual a quatro. Doze terços é igual a quatro. Dezesseis quartos é igual a quatro. E você pode perceber que existe uma relação entre esses números. Ou seja, a proporção entre o numerador e o denominador é o resultado. E eu peço que você lembre da ratio de Euclides. que ele dizia que os números racionais são proporções. São proporções. Então, nós podemos dizer que o dezesseis é quatro vezes maior que o número quatro. Que o número quatro. Este número quatro aqui. Bom, e assim nós observamos que nós podemos escrever todos os números inteiros como frações. Independente do número. Isso é muito importante. Muito importante para o curso. Eu peço que você entenda muito bem este conceito. Outra coisa que nós podemos observar é que existe uma relação entre o número inteiro, o numerador e o denominador. Este número inteiro, eu quero dizer que o resultado, o resultado, o numerador e o denominador, eles estão vinculados. Eles são múltiplos um do outro. E a fração que resulta em um número inteiro é uma fração aparente. Ou seja, é uma fração que, na realidade, não é uma fração. É um número inteiro escondido na fração. E que nós temos que descobrir. Só isso. É um número escondido e que nós temos que descobrir. Bom, gente, então vamos testar o conhecimento. Aqui tem algumas perguntas que você pode voltar no vídeo para encontrar a resposta. Então, quais são os tipos de frações que existem? E o que as diferenciam entre si? Então, a classificação delas. Qual o tipo de fração que resulta em um número inteiro? Ou seja, a fração que está escondida. Como é que ela se chama? Quantos números inteiros podemos transformar em frações? Essa aqui foi dada um pouquinho anteriormente. Pode voltar alguns minutinhos e encontrar fácil, fácil. E agora, só para exercitar, quais das frações abaixo podem resultar em número inteiro? Todas elas? Uma delas? Quais? Peço que você pause o vídeo e resolva essas simples questões. Bom, aqui, então, está o resultado das frações. Todas elas são frações que podem ser transformadas em número inteiro. Ou seja, frações aparentes. Porém, esta fração aqui não. É a única que não pode. Por quê? Porque não são múltiplos. Todas as outras possuem no numerador um múltiplo do denominador. A não ser esta. Esta aqui não tem. Bom, gente, obrigado pela atenção. E nos vemos na próxima aula, a qual tratará sobre adição e subtração com o mesmo denominador. Peço que você curta, comente, compartilhe este vídeo para que todos aqueles que também tenham dificuldades possam encontrar nesse material uma ajuda para suprir as suas necessidades. Um abraço.